E aí pessoal, beleza? Hunters Alfa na área, bora descobrir qual carro ou veículo entre o Toreador e o Stromberg é o melhor? Bora lá então pessoal, exatamente pessoal, o Stromberg é um carro muito bom, mas agora ele tem um rival para a água que é o Toreador, o Toreador é simplesmente demais, ele já começa tendo essa grande vantagem das turbinas que funcionam tanto na água como fora da água, aqui já é uma grande vantagem. Outra grande vantagem que o Toreador tem é o Sonar embaixo d'água, que o Stromberg não tem, e com o Sonar você consegue pegar todos os dias 10 coletáveis e ganhar 75 mil todos os dias com esse carro, basta entrar na água, acionar o Sonar quando você estiver submerso e ir através do minimapa localizando os coletáveis. Eu quero agradecer meu amigo Anjo que participou da brincadeira comigo aqui, a gente foi fazer um teste aleatório, não é um teste rigoroso, mas sim de diversão, enfrentamento dos dois carros. Primeiro enfrentamento que vocês estão vendo aí, vou deixar até o áudio do jogo também, por baixo, vocês viram que eu perdi, o Stromberg perdeu para o Toreador. Outra coisa interessante é que os dois veículos suportam a mesma quantidade de RPG, ou seja, duas RPGs com passageiro, ou seja, meu amigo, aliás, com motorista. A gente fez o teste com o meu amigo primeiro, no Toreador dele, e agora vamos fazer o teste com o meu Stromberg. O meu Stromberg e o Toreador do meu amigo estão na potência máxima, na blindagem máxima. Apenas dois tirinhos de RPG já era, então para enfrentar RPG nenhum dos dois é bom. Não é um carro para isso. A grande diversão é fazer uma guerrinha com os dois veículos na água. Bora dar um pulinho lá. Para vocês terem uma ideia, o míssel na água, a potência dele é diferente do RPG, por exemplo. Cada veículo aguentou seis tiros. Uma certa vantagem que eu achei no Stromberg aqui, foi a mira automática. Conforme relatos do meu amigo, ele precisava ficar mais próximo de mim para alcançar a mira automática. Já o Stromberg conseguia alcançar o amigo com uma distância relativamente um pouco maior. Então, aparentemente, na mira automática, o Stromberg é um pouco melhor. Porém, no enfrentamento dos dois aqui, me dei mal. Seis mísseis, fui embora. Eu dei cinco mísseis, cinco tiros do meu amigo. Ele não morreu com seis, ele acabou morrendo também com o sexto tiro. Custo-benefício. Base no que a gente viu até aqui, realmente o Stromberg custa R$ 2.395.000,00 com preço de fábrica. Ele é muito mais barato em relação ao Toreador, que custa R$ 3.600.000,00. Nesse caso, ele é mais vantajoso. Então, se você tem menos dinheiro, você consegue comprar o Stromberg. Mas a grande vantagem do Toreador, além dessa brincadeira de batalha, enfrentamento um a um, de fato, pessoal, é o Sonar. Ele tem um Sonar e você vai conseguir todos os dias, conforme eu falei no início do vídeo, ganhar R$ 7.500,00 por cada pacote no mar que você encontrar. É um total de 10 pacotes diários, R$ 75.000,00 mais RP. Outra grande vantagem dele, conforme eu falei anteriormente, é o caso da turbina, na terra e na água. Então, entre os dois veículos, mesmo o Stromberg tendo uma vantagem no preço, vale a pena, na minha opinião, você ter o Toreador. Caso você não tenha dinheiro para comprar, entra no grupo do Telegram, que está na descrição desse vídeo, e pede para algum amigo lá do grupo do Telegram passar o Toreador para você. Se você for membro do clube no YouTube, aí é mais fácil ainda, vai no grupo do Telegram, exclusivo para membros do clube no YouTube, e certamente você vai ganhar um Toreador. Beleza, pessoal? Eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Muito obrigado por terem assistido, um grande abraço para vocês. E até mais, pessoal! Like no vídeo, hein? E olha aí o golfinho do GTA V Online. Esse carro é muito top. Ah, não esqueçam, compartilhem o vídeo. Se você não for inscrito no canal, se inscreve e ative o sininho para receber notificações dos nossos vídeos e não perder nenhum. Meus contatos nas redes sociais na descrição do vídeo. Agora sim, um abração, pessoal! Tchau! 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 Legenda por Sônia Ruberti